Na Rolex, a busca pela excelência é uma paixão. No coração de cada peça que fazemos, está a máquina Rolex. 100% concebida pela equipe de pesquisa e desenvolvimento da Rolex. Cada máquina Rolex é submetida a um processo de produção rigoroso. Processo que pode levar aproximadamente um ano para ser concluído. Tem início com centenas de componentes produzidos com esmero. E depois de uma montagem cuidadosa e de ajustes mínimos, o que resta é o delicado posicionamento do balanço. A pulsação de cada Rolex. O momento em que realmente nasce um Rolex. Um Rolex não é simplesmente um relógio. É tecnologia estimulada pelo espírito humano. Máquina Rolex. Uma joia totalmente fabricada na Suíça. Um Rolex. A pérola de uma ostra.